O que que a gente precisa considerar pra escolher o tema da nossa pesquisa, né? Aqui eu coloquei possibilidades e condições necessárias. Aqui entra o orientador, tá, pessoal? Por quê? Quando você escolhe uma pessoa, né, um orientador ali pra você trabalhar, esse orientador, ele tem a linha de pesquisa dele, ele tem um laboratório, esse laboratório tem uma infraestrutura, tudo aquilo que eu vou fazer, que eu vou propor, aquela infraestrutura tem que atender. Se essa infraestrutura não atender, eu preciso ter alguma parceria com um professor de uma outra universidade ou de um outro instituto, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, eu fiz alguns testes, obviamente, a maioria dos testes eu fiz no laboratório do meu orientador, né, dentro do Instituto de Química, alguns testes eu fiz no Instituto de Física da USP, ok? Que eram os testes de raio-x e tudo mais, outros testes eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Fiz alguns testes na Oxiteno, tá bom? Que é uma empresa, mas tudo isso estava no projeto. Aquilo que eu não tinha de infraestrutura no laboratório em que eu fazia o meu doutorado, eu tinha que propor aonde eu iria fazer. Então, assim, tudo que a gente for fazer, eu preciso ver se eu tenho condições de fazer, né? Não adianta eu querer ter uma ideia fantástica se eu não tenho recursos pra isso, né? O orientador, ele também não deixa de ser um recurso, é alguém que vai te ajudar, então precisa estar dentro da linha dele, né? A infraestrutura que você vai utilizar tem que ser possível, tá? Então, assim, tem que ser uma coisa real, né? Tem que ser uma coisa dentro das possibilidades, tá? Então, isso a gente precisa considerar. Não adianta propor uma coisa que você não vai ter como fazer. Tem que ser algo que você vai conseguir fazer, tá? Você pode até propor menos e entregar mais. Então, o seu projeto, ele pode ter até menos coisas do que você fez num todo, né? E aí, ao decorrer do seu doutorado, você conseguiu fazer muito mais coisas do que você havia proposto. Isso é extremamente positivo, tá? Mas eu preciso, né, pelo menos, ter infraestrutura pra fazer o mínimo, né? Senão, não tem como a gente desenvolver. Então, eu preciso propor algo dentro dos recursos que eu vou ter pra fazer, tá? Esse também é um ponto importante. As aptidões de quem se propõe a elaborar, né? Quem que é a pessoa que se propõe a elaborar o projeto? É até você. Seja você um aluno de graduação fazendo sua iniciação científica. Seja você aluno de graduação fazendo uma monografia, um trabalho de conclusão de curso. Seja você um mestrando, um doutorando, um pós-doc, não sei. Mas, assim, eu preciso considerar as suas aptidões, lógico. E uma dessas aptidões que vai ajudar muito é a língua inglesa. Pessoal, inglês é a língua da ciência, tá? Então, isso é algo extremamente importante. Pelo menos a leitura do inglês, pelo menos esse inglês escrito é importante, né? Que vocês tenham pra ir pra essa área acadêmica, tá? Hoje, se eu for escrever um artigo, tá? Se eu escrever esse artigo em português, não tô falando que é ruim escrever em português, tá, pessoal? Mas quem vai ler o meu trabalho? Falantes de português. Se eu escrevo em língua inglesa, esse trabalho, ele pode ser dissimulado pelo mundo. Então, isso significa o quê? Se você buscar referências da literatura exclusivamente em língua portuguesa, pode ser que esse problema que você está dizendo que tem, ele já foi resolvido. Simplesmente, você restringiu a sua área de pesquisa, né? Quando eu falo pesquisa em relação aos artigos que você pesquisou. Tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso, tá?